Obrigado. 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 Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a compreensão de todos, saudando também a todos, comunicar que estou retirando de pauta o processo da nossa relatoria, processo 21-58-4667 da Prefeitura do Pau de Itambé. Estou pedindo aí a compreensão do conselheiro Carlos Porto para adiantar o pedido de vista de dois processos da Relatoria de Vossa Excelência, conselheiro Carlos Porto, processo 20-10-00-26-0, é um recurso ordinário 001 e o recurso ordinário 002 da Câmara Municipal de Lagoa Grande. É, eu perdi aqui, conselheiro, é do conselheiro Carlos Porto, é Lagoa Grande. Os dois de Lagoa Grande. Ó, perfeito. Então, os dois da Relatoria do conselheiro Carlos Porto e Barros. Sr. Presidente. Doutor Carlos Porto, uma palavra. Não é apenas para comunicar que estou retirando de pauta os processos das prefeituras de Terezinha e Bodocor. É tirada de pauta dos votos do conselheiro Carlos Porto e Barros. Sr. Presidente. Doutor Carlos Neves. Presidente, eu queria informar um pedido do antecipado de vista do processo PCD-18-100-869-5-1-E-D, relatoria da conselheira Alda Magalhães. E por Alda Magalhães. É o processo de... Embagre na gração de decisão da Prefeitura Municipal de Itacuaritinha do Norte. Itacuaritinha do Norte. Perfeito, conselheiro. Itacuaritinha do Norte. Perfeito. Sr. Presidente. Conselheiro e conselheiro Rui Arco, doutora Germana. Não, doutora Germana, por favor. Obrigada, conselheiro. Bom dia a todos. Presidente, eu só porque foi informado que tem um advogado na sala, pediu preferência num processo que eu havia pedido vistos, na verdade, sete agravos na sessão passada, só para informá-lo que eu não vou devolver nesta sessão, mas pretendo devolver na próxima, que está previsto para daqui a 15 dias, porque na próxima semana me parece que não teremos sessão do pleno, não é isso? É só para que o advogado fique ciente e o senhor relatou o conselheiro Carlos Neves também. Perfeito, doutora. É, doutor, conselheiro Rui Arco. Sr. Presidente, bom dia a todos. Só para comunicar, o município, que eu retirando de palco, que é o processo 205-54-084, é uma grave regimental da Secretaria de Saúde. É, Secretaria de Saúde do Estado. Tem outros processos conexos ou engano meu, conselheiro Rui Arco? Tem outro? É um agravo, é um agravo regimental, possível que conste aí um conexo, mas deve ser o principal, né? Talvez. Tem esse, tem esse, tem esse, tem o 21-522-42-0. Eu tenho mais dois processos em pauta que eu vou, eu vou, eu vou julgar. Eu vou, eu vou, a plenária agora, com relação a esse anexo, com essa fala, a conexo eu não... É porque temos aqui, Secretaria de Saúde de Pernambuco, 2020, agravo regimental. E tem um outro, que é a Secretaria de Saúde de Pernambuco, 2020, recurso ordinário. Não, esse eu vou julgar. Vai julgar, né? Não, não, são, 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 são distintos, seu presidente. Remanece os dois, né? Sim, remanece os dois. Bom, após a questão preliminar, eu passo a palavra ao conselheiro... Conselheiro Valdeci Fernandes Pascual, a preferência que temos na manhã de hoje, o processo do município de Sertane, 2015, da relatoria de sua excelência, doutor Valdeci Pascual, que está com a palavra. Senhor presidente, eu saúdo a todos aqui presentes, virtualmente, e também a todos que nos assistem, doutor Eduardo, advogado deste processo, Eduardo Henrique, é o processo número 161009, dígito 5, trata-se de um recurso ordinário, apresentado por Gustavo Maceio Lins de Albuquerque, então prefeito do município de Sertane, contra o parecer prévio, emitido por este Tribunal de Contas, pela Primeira Câmara, pela rejeição das contas de governo do recorrente, referente ao exercício de 2015. A motivação que levou ao parecer prévio pela rejeição, constituiu basicamente de duas irregularidades, conforme acordam. O descumprimento, a extrapolação do limite da despesa com o pessoal, alcançando os percentuais de 59, 58 e 61 aproximadamente, ao longo dos três quadrimestres do ano de 2015, e ainda o recolhimento a menor de contribuições previdenciárias devidas ao regime próprio de previdência, no montante de 1 milhão 204 mil, aproximadamente, correspondendo a 29,26% das contribuições devidas naquele exercício. Esses foram os motivos que ensejaram a emissão de parecer prévio a outras falhas que foram objeto de determinações. Desta feita, o recorrente, por meio desse recurso ordinário, traz contestações àquela motivação, resumidamente, em relação à despesa total com o pessoal, à extrapolação, ele alega inicialmente, que foi computado nesse exercício, os aportes ao regime próprio de previdência social, e que esse tribunal teria, de alguma forma, alterado a interpretação no ano 2015, e pede a aplicação da Lindebe, em relação aos efeitos prospectivos. Alega também o contexto de PIB negativo, duplicação de prazo para reenquadramento, cita precedentes do município de Ferreiros, agora mais recente, e que houve o reenquadramento da despesa com o pessoal no segundo quadrimestre do ano seguinte, e que, segundo ele, afastada a segunda irregularidade, que seria a da previdência, que eu vou dizer quais são as alegações, restaria essa extrapolação de despesa com o pessoal, que não seria motivo suficiente para a rejeição. Em relação ao recolhimento a menor previdenciário, regime próprio, ele alega que essa conduta, esse fato, já foi devidamente objeto de responsabilização nos autos de uma denúncia, ou não seria devido nova responsabilização, sob pena do Nobis em Nidem, de ferir o Nobis em Nidem. A dificuldade daquele contexto de crise, a necessidade de fazer aportes suplementares no montante de 3 milhões e 600, e houve ainda a necessidade de quitar parcelamentos anteriores no montante de 200 mil reais, e que isso não teria afetado, em essência, o equilíbrio atuarial do fundo previdenciário. Essas alegações do recorrente, aqui citadas em síntese, foram apreciadas pelo MPCO. que, através do parecer número 631, barra 2021, palavra do procurador de contas Ricardo Alexandre, fez uma análise pormenorizada dos pontos alegados pelo recorrente, pugnando ao final pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento. Este breve relato, presidente. Eu indato-se o nobre advogado, doutor Eduardo Henrique, pretende fazer uso da palavra. Sim, senhor presidente. Com a palavra, doutor Eduardo Henrique Teixeira, vossa excelência dispõe dos 15 minutos regimentais para o uso da palavra. Questão de praxe, vossa excelência conhece já nossa casa. uma honra tê-lo aí na nossa tribuna, mas questão de praxe, nome, o AB, vossa excelência, e a palavra. Eduardo Henrique Teixeira Neves, o ABPE 30630, representando o recorrente, Gustavo Maciel. senhor presidente, senhor conselheiro relator, conselheiro Rodercy Fernandes Pascua, senhores conselheiros aqui presentes na sala, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, senhoras servidoras, servidores, todos os colegas advogados e todos os presentes na compreensão, meu bom dia. Eu vou tentar ser breve, senhor presidente, senhor conselheiro Pascual, na medida que o conselheiro realmente pontuou de forma proficiente todos os argumentos da nossa defesa. Eu só queria trazer aqui a questão da dificuldade que o gestor teve em 2015, que foi o seu terceiro ano de mandato, na realidade, ele foi prefeito de 2013 a 2016, quando assumiu a prefeitura em 2013, decorrente dessas más gestões anteriores com relação ao fundo. E nossa tese é que ele assumiu uma prefeitura, herdou uma herança maldita, digamos assim, e encontrou dificuldades para fazer os recolhimentos de 100% de forma tempestiva das contribuições previdenciárias ao regime próprio para a evidência. E como bem falou o nosso conselheiro Valdeci Pascual, foram dois considerandos apenas, com relação a essa ausência de recolhimento que foi na casa dos 29% e a DTP. Essa ausência de recolhimento, é bom que se diga que quando ele assumiu a prefeitura, nesse exercício financeiro, ele recolheu R$ 3.618.000 de aporte ao plano financeiro. E explico por quê. Quando ele assumiu a prefeitura em 2013, já havia uma segregação de massas, ou seja, foi criado pela gestão anterior num fundo financeiro e um fundo previdenciário. O financeiro são aqueles segurados já ativos que contribuem para o pagamento dos benefícios do grupo dos segurados na inatividade. E com essa segregação de massas, nobres conselheiros, ele foi obrigado a, nesse ano, como já falei, aportar por mês na faixa de R$ 300.000. Se fizermos, observarmos o DOC 5 do recurso, que foi juntado ao recurso, que é nada mais do que o demonstrativo de resultados de avaliação atuarial de 2013, já se verificava lá que, ao longo da gestão do recorrente, o fundo financeiro, em 2013, detinha uma projeção de receitas de R$ 2.400.000 e despesas de R$ 4.300.000. Ou seja, em 2013, o primeiro ano de sua gestão, ele já se deparou com um déficit financeiro de R$ 1.900.000, já tendo que aportar, causado pela má gestão do fundo de previdência dos gestores anteriores. O mesmo não foi diferente em 2015. Em 2015, o recorrente também juntou o DOC 6, que é o demonstrativo de resultados da avaliação atuarial. E, nesse ano de 2015, o fundo financeiro detinha uma projeção de R$ 2.300.000. e despesas que passou lá atrás, do ano anterior, de R$ 4.000.000, agora em 2015, para R$ 7.200.000, demonstrando, por conseguinte, um aumento do déficit nesse plano financeiro para R$ 4.800.000. Portanto, o déficit observado nesse fundo decorreu de gestões anteriores, como aqui já foi falado. Também já foi explicado, agora pela defesa brevamente, que foi criado por uma gestão anterior ao do hora recorrente, dois tipos de custeio para o regime de previdência de cercânia. como já falei, um plano financeiro e um plano previdenciário. No que se refere ao plano previdenciário, ao fundo previdenciário, relativo ao grupo de servidores, quando o recorrente assumiu sua gestão em 2013 e em 2015 esse fundo detinha uma reserva de R$ 3.900.000. No ano de 2015, essa reserva passou para R$ 6.114.000. Estamos a falar do fundo previdenciário, ou seja, está comprovado através do DOC7, dos autos, do 8 dos autos do recurso, que houve uma capitalização no fundo previdenciário de R$ 3.900.000, no começo de sua gestão, para R$ 6.114.000, o que foi condizente com a projeção atuarial do regime próprio de previdência, nos termos do DOC8. A avaliação atuarial previa que em 2015 devia estar capitalizado no fundo previdenciário R$ 6.000.000. E lá estava R$ 6.114.000.000. Ou seja, tal fato demonstra que ao longo da gestão do recorrente 2013 e 2016, as contribuições ao regime de previdência foram repassadas, com exceção desses valores que representaram 29%. Mas, mesmo assim, não deixou, não houve um desequilíbrio financeiro aquele plano foi respeitado. Ou seja, não há que se falar como o relatório da autoria apontou que existiu ou existiria um prejuízo às futuras gestões. Até porque, é importante mencionar que em 2015, também, como já citado pelo nosso conselheiro relator, imposto na nossa defesa, no nosso recurso, o prefeito recolheu R$ 250 mil de contribuições previdenciárias referentes a exercícios anteriores. Também foi juntado isso no DOC 10. Então, resta evidente que caso o recorrente não tivesse realizado esses aportes ao plano financeiro, ao plano previdenciário, como a defesa já colocou, houve o equilíbrio. mas ao plano financeiro, se ele não tivesse realizado esses aportes para pagar folha de pagamento de nativos e pensionistas e quitar os parcelamentos de R$ 250 mil, sem sombra de dúvidas, ele teria saldo, dinheiro em caixa para recolher tempestivamente aqueles valores de 29% que não foram recolhidos, mas que foram parcelados. Nos termos da lei 1.563 de 2016, ainda na gestão recorrente, foi o DOC11 juntado, foram parceladas essas competências entre janeiro de 2015 e dezembro de 2015, foi juntado pela defesa. E nessa esteira, que já foi falado aqui, desses aportes, das contribuições que foram pagas frutos de gestões anteriores, também houve a queda do PIB em 2015, uma queda histórica, como vossas excelências sabem, de menos 3,8%, o que dificultou também o recolhimento dessas contribuições previdenciárias. E, por fim, senhores conselheiros, esses mesmos aportes, a defesa não pede que seja afastado, logicamente, esse valor dos aportes para fins do capítulo da despesa do pessoal, porque é pagamento realmente de nativos e pensionistas, é pagamento da folha dos servidores, mas que seja levado em consideração que o aumento da DTP se deu por conta do pagamento desses aportes. Houve a estapolação ao regime da despesa do pessoal por conta do pagamento desses aportes que foi dado causa por gestões anteriores e não pelo recorrente, como demonstrado através da avaliação atorial, equilibrou o fundo, capitalizou o fundo no exercício de 2015. Então, a defesa invoca o artigo 22 da LIMBD, alguns precedentes que foram até citados no relatório do novo conselheiro para que se aprove e se entenda a dificuldade enfrentada pelo gestor na época em 2015, dando-se provimento ao seu recurso no sentido de aprovar suas contas ainda que com ressalvas. Na esteira de ser apenas duas irregularidades graves que poderiam rejeitar suas contas e que ambas as irregularidades foram ocasionadas, foram também estabelecidas por dificuldades herdadas de gestores anteriores. Então, é o que se requer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Teixeira por trazer esclarecimentos para o nosso debate como foi ocorrido com suas participações no nosso pleno. Passa a palavra, então, o conselheiro o audiocipaço com o relato do processo. Senhor presidente, eu ouvi com atenção as ponderações do nobre advogado doutor Eduardo, tive a oportunidade antes da sessão, semana passada ainda, de fazer um despacho com ele, com entrega de memoriais. O voto que está em lista foi objeto de uma reavaliação minha, no sentido de avaliar após esse despacho, mas, mesmo assim, presidente, embora reconheça a boa defesa apresentada em relação ao contexto é dado, mas o saldo, uma avaliação minha, o saldo remanescente a partir da motivação exarada pelo MPCO, pelo procurador Ricardo Alexandre, me faz votar pelo conhecimento, mas pelo desprovimento. De fato, houve a extrapolação da despesa com o pessoal, os três quadrimestres em valores bastante razoáveis o fato de ter prazo duplicado não é lide à extrapolação, é regularidade importante para fins de rejeição, montante também de valores não recolhidos previdenciários é relevante, não obstante o contexto de parcelamentos outros e de pagamento de valores em atraso, mas não era o primeiro ano de mandato, só o melhor juízo ou o segundo ou o terceiro e de fato remanescem essas falhas de sorte que amparado no parecer do MPCO do procurador Ricardo Alexandre o meu voto que está em lista e mantenho é no sentido de conhecer e desproveito. É o voto conselheiro que se passa qual? Passo então todos silêncios o relator aprovado o voto de vossa excelência conselheiro Obrigado presidente votarei na minha hora Logo mais darei o chamando de novo para relatar os processos restantes passa a palavra ao conselheiro Ricardo Rios para relatar o seu processo Bom dia a todos presidente é o processo 1950942 dígito 0 da Prefeitura Municipal do Pesqueiro recurso ordinário do exercício 2015 em substituição ao conselheiro Carlos Neves interessado é o senhor Evandro Mauro Marcel Chacon e a patrona a patrona senhora Indy de Rafael Cardoso Araújo OAB número 24 210 Esse recurso presidente foi interposto pelo ex-prefeito do município de Pesqueira contra o acordo 1482 que embora tenha julgado legais as contratações temporárias listadas no anexo 1A da referida deliberação concedendo-lhes registros julgou ilegais as admissões elencadas nos anexos 1B 2, 3, 4 e 5 negando os consequentes registros e aplicando multa ao gestor no valor de R$ 12.587,25 com fulcro no artigo 73.3 da nossa lei orgânica presidente aqui eu trago no relatório os considerandos que causaram a consequência a consequente deliberação e as razões trazidas pelo recorrente os autos foram entregues ao Ministério Público de Contas que emitiu parecer número 440 2020 da lágrima do procurador Gilmar Lima que expressou a admissão do recurso e no mérito pelo seu provimento parcial o relatório tem discussão o relatório o relatório o relatório o voto consta em lista eu estou acolhendo na íntegra o parecer 440 2020 para conhecer do recurso no mérito negado provimento mantendo o acordo número 14498 e consequentemente a permanência da legalidade das admissões dispostas no anexo 1A e pela ilegalidade das admissões alencadas nos anexos 2B 3, 4 e 5 realizadas no primeiro quadrimestre de 2015 com a consequência negativa de registro bem como a manutenção da penalidade ao gestor o senhor Evandro Mauro Maciel está com é o voto presidente que se apresenta em lista é aprovado então presidente só uma questão de fato uma sugestão ao relator conselheiro brevemente é só porque acho que houve alguma falha de digitação quando vossa excelência estava narrando é coloca aqui o ministério que opinou pelo provimento parcial foi distorvente só para evitar depois em barra declaração exatamente eu percebi agora também obrigado procuradora eu que agradeço conselheiro até o voto que é aprovado conselheiro Cado Rios com a sugestão do ministério público de contas agradecendo a participação do senhor obrigado presidente passa a palavra então a conselheira Alda Magalhães para relatar seus processos senhor presidente senhores conselheiros inicialmente eu queria informar especialmente ao conselheiro Carlos Neves que por equívoco eu até coloquei uma mensagem aqui no chat para ele mas foi agora há pouco e acho que ele ainda não viu eu coloquei errado em lista o voto do pedido de rescisão de Itacuariting e não dos embargos então caso o conselheiro prefira eu poderia tirar o processo de pauta e aí com o voto correto na próxima outra sessão vossa excelência tendo dúvidas pede vistas com o voto correto pode ser conselheira não há problema da minha parte não há problema ok então eu vou tirar de pauta o de Itacuariting do norte e passo a de Serra Talhada trata-se do processo número 205 38 disto zero pedido de rescisão o voto foi posto em lista e é pelo não conhecimento caso vossas excelências tenham alguma dúvida a respeito todo silêncio aprovado o voto vossa excelência conselheira o seguinte seria o recurso ordinário de número 181 00718 disto meia instituto previdência servidores públicos Santa Cruz da Baixa Verde o voto foi posto em lista e é pelo não conhecimento do recurso ordinário acompanhando o parecer do procurador Guido Monteiro todo silêncio aprovado da forma regimental o voto vossa excelência conselheira por último processo 181 00718 disto meia também um recurso ordinário do instituto de previdência do Instituto de Previdência procurador eu sou pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial apenas para afastar a irregularidade na execução dos termos parcelamentos de fecho âmbitos excluindo do aresta a respectiva determinação de recolhimento da importância de R$ 1.195 e R$ 3 mantendo beleza a deliberação dos demais termos do acordo é nesse sentido que eu voto aprovado na forma regimental o voto vossa excelência agradecendo a participação da conselheira Magalhães na sessão da mãe de hoje eu que agradeço na sequência na sequência eu passo a palavra ao conselheiro Adriano Cinelli um problema com o doutor Adriano eu vou eu vou dar deu dato alguma notícia do adriano algum problema doutor olha ele aí de volta ele está ele está voltou senhor presidente doutor Adriano vou acelerar a palavra demais conselheiros do tribunal colegas digníssima procuradora do ministério público de conta procuradora-geral eu tenho um processo em pauta é um processo de consulta oriundo da câmara municipal de viseiros o meu voto ele encontra assim lista ele é no sentido de é arquivar a presente consulta e não conhecê-la tendo em vista que tratar de caso concreto então na petição o interessado pergunta sobre a prosseguimento da realização do processo legislatório 01-2020 além de ser uma situação que se refere ao ano passado de ano eleitoral então teria até perda de objeto para ele já que chama no ano 2021 mas com o trato de caso concreto é pelo arquivamento meu voto concordo e aprovado vossa excelência pelo arquivamento do processo quando é que não tem um processo mais a relatar obrigado pela participação de vossa excelência na sessão de hoje passa a palavra na sequência o conselheiro Rui Harkin para relatar os dois processos remanescentes na sua relatoria do dia de hoje meu presidente seus conselheiros conselheira Tereza Lueri procuradora doutora Germana Laureano partes interessadas advogadas todos que nos assistem na TV TCEP saúdo a todos trago inicialmente seu presidente o processo o 215-22-42 disto 2 cuidam os autos de recursos ordinários depois para o senhor André Longa Araújo de Melo secretário de saúde do estado de Pernambuco por meio da propriedade geral do estado quanto ao acordo do TC 289-2021 proferindo os autos do processo de embarque de declaração TCEP número tal interposto sem passo pelo acordo do TC número 11149 de 2020 proferido nos autos do processo TCEP número tal com meio do qual foi homologado alto de infração lavrado contra o recorrente aplicando o imútil no valor de 8.589,50 reais o processo de julgamento já tiveram conhecimento tanto do relatório como do fundamento não houver nenhuma dúvida eu já passaria então para a leitura do extrato dos fundamentos seu presidente a vontade a vontade considerando considerando a satisfação dos pressupostos da possibilidade atinentes a espécie considerando que posteriormente a interposição do presente recurso o tribunal pleno dessa corte de contas mediante o acordo de TC número 1130 de 2021 reformou de ofício a deliberação desgastada de forma que o alto de infração que imputara penalidade pecuniária a hora recorrente passou a ostentar a condição de não homologar sendo afastada por conseguinte a multa voto preliminamento pelo conhecimento do recurso ordinário vertente para determinar sem exame de mérito o aquivamento dos autos por perda de objeto é como voto seu presidente em discussão aprovado voto com excelência unanimidade nesse caso deixa de votar o conselheiro Marcio Loreto não é isso? com excelência com a palavra finalmente processo 215 4471 dígito 2 o de recurso ordinário interposto pelo senhor Flávio Travassos Regio de Albuquerque pela senhora Luzinalva Freire de Oliveira em passo do acordo do TC número 800 de 2021 é acordo desse profissional de processo de admissão de pessoal no meio do qual foram julgados legais admissões por contratação por contratações temporárias exato pelo prefeito de produção Vicente Ferre de estar nos anexos tais e islegais as admissões de estar nos demais anexos do voto vergastado negando consequentemente o registro dos respectivos lados o processo de julgamento já tem conhecimento do relatório do fundamento do voto já partiria para a leitura do do fundamento do fundamento do considerando a satisfação dos pressupostos da admissibilidade atinente à espécie recursal manejada considerando a apresentação de cópias dos instrumentos contratuais assinados pelas partes e testemunhas considerando que subsiste a irregularidade atinente a admissão do senhor Marcos Aquino de Oliveira não tendo sido apresentado o respectivo contrato devidamente assinado considerando que esse tribunal de conselho não deve considerar registro a admissão desse provido de elemento essencial voto terminamente pelo conhecimento do presente funcionário do método pelo seu provimento parcial reformando o acordo de C número 800 de 2021 de forma que 1. Passe a constar como ilegal tão somente o ato de admissão do senhor Marcos Aquino de Oliveira 2. Figura e no rol dos atos legais as contratações constantes da tabela abaixo e 3. Sejam mantidos os seus demais termos como o voto senhor presidente Aprovado na palma regimental o voto vossa excelência na sua íntegra Como o livro não tem um processo a relatar agradeço a todos Agradeço o conselheiro Rui Hark para a participação e hoje passa a palavra ao conselheiro Marcos Flávio Tenório de Almeida Senhor presidente senhores conselheiros conselheira Teresa Doeri primíssima representante do Ministério do Corpo doutora Germana Laureano todos que possibilitam essa sessão e aqui nos assistem pela TV TCF Senhor presidente em falta constam quatro processos em ambos eu irei emitir proposta de deliberação porque trata-se de processos tratam-se de processos distribuídos originalmente com o conselheiro com essa característica emitiremos apenas proposta os votos são pelos titulares ou substitutos convocados na sessão o presidente o objeto é o mesmo nos quatro pedidos de decisão de respeito a atos que foram julgados pelo tribunal atos pensão concessiva de pensão que os senhores conhecem perfeitamente porque o momento do dia foi em todos os atos os quatro atos foi o dia seguinte ao óbito enquanto que foi julgado ilegal por entender a época entendesse ou ela entendeu cada um dos relatores que havia ilegalidade porque deveriam ter inicial do benefício existir e passar a eficácia a partir do requerimento e são processos conhecidos eu vou enumerar cada um o primeiro processo 21 56 326 dígito 3 são pedidos são interposto pela FUNAP através da Procuradoria Geral do Estado e de respeito ao mato do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Pernambuco o presidente especificamente nesse processo há um parecer muito minucioso parecer do MPCO 609 2001 que culmina opinando o parecerista que o presente pedido de decisão seja no mérito opina-se que seja provido desta forma a decisão monocrática ver gastada deve ser reformada para considerar legal a pensão originária não há vento seu presidente quem queira discutir o destacar a proposta tem o seguinte teus preliminarmente pelo conhecimento de decisão no mérito tarde provimento para fim de julgar legal o ato de concessão do benefício previdenciário de pensão com substanciado na portaria FUNAP 3423 2020 é a proposta do primeiro processo perfeito conselheiro Marcos Flávio todos silentes aprovado a proposta dos quatro processos as quatro propostas de volta dos quatro o segundo senhor presidente é o 2157 329 o terceiro é o 2157 101 e o quarto processo e o último é o 2157 902 todos no mesmo sentido de orientação sobre todas essas propostas meu conselheiro Marcos Flávio votados em bloco pelo conselho silente que está aprovado a unanimidade em sua interesa agradecendo não tenho mais processo eu que agradeço o conselheiro Marcos Flávio pela participação na manhã de hoje passa a palavra ao conselheiro Carlos Pou senhor presidente senhores conselheiros senhora procuradora me resta apenas o processo de número 205 8086 disto 1 da prefeitura municipal de glória de goitar trata-se de um recurso ordinário com referência ao problema de admissão de pessoal contratação temporária o voto inicial foi na câmara foi pela ilegalidade isso em emenda está colocado quando recorrentes não apresentar alegações ou documentos capazes de elidir as irregularidades apontadas permanece inalterados fundamentos da deliberação é justamente aquele tipo de contratação sem uma seleção pública anterior e sem se dar a publicidade a publicidade necessária é o relatório o excelência pode votar recebo o presente de embarque com tempestiva e nevo provimento aprovado da fama regimental o voto do excelência e sua interesse não tenho mais processo agradeço a participação do conselho Carlos Porto passa a palavra ao conselheiro Valdeci Fernando Pascoal doutora Tereza do Rio cumprimentando a todos me pedindo licença senhor presidente eu não tenho pauta por isso que vossa excelência realmente dava a palavra ao conselheiro Valdeci Pascoal mas eu pediria permissão de solicitar uma decisão interlocutória em relação a sobreestamento são processos da prefeitura municipal de Paulista processo 205 7762 dígito 0 205 7752 dígito 7 processo 192 6011 dígito 8 processo 192 53 680 processo 192 43 63 dígito 7 processo 19 23 27 2 dígito 0 e processo 205 86 17 dígito 6 e agradeço senhor presidente deferido conforme é que é conselheira Tereza Doeire minhas excusas toda vez eu sigo aqui o roteiro a FIVI e passo às vezes sem fazer referência algum ou outro conselheiro que está aqui na sequência conselheiro Walter C. Fernando Pascoal finalmente para relatar presidente retome então os processos pautados primeiro 16 100 235 dígito 3 trata-se de um recurso ordinário protocolado neste tribunal de contas por Pedro Gil Devan Coelho Mello então prefeito do município de Santa Filomena contra o acordo desse tribunal de contas 1190 barra 19 da segunda câmara que julgou irregulares as contas de gestão do recorrente relativa ao ano 2015 lutando-lhe débito no valor de aproximadamente 37 mil decorrente de juros e encargos pelo não recolhimento previdenciário tempestivo bem como aplicando multa no valor total de 25 mil reais as alegações trazidas pelo nobre recorrente Pedro Gil Devan Coelho Mello foram como de praxe objeto de apreciação pelo MPCO retornando com o parecer MPCO número 118 barra 2021 procurador de contas doutor Guido Rostam que faz uma análise dos argumentos e documentos trazidos pelo defendente de fato o processo o recurso cumpre os pressupostos de admissibilidade daí o opinativo ser pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial e a conclusão do doutor Guido e que eu sigo no meu voto em lista como razões de motivar porque de fato restaram evidenciados o afastamento de algumas irregularidades quem seja inclusive a nota de improbidade em relação a questão do próprio débito decorrente dos encargos que esse tribunal pleno já decidiu que não é objeto de imputação de ressarcimento mas ao final restaram máculas que não tem o condão de alterar o juiz de valor pela irregularidade máculas em relação a falta de controle em combustíveis a contabilização errada de despesas com o pessoal de terceirizados e a própria a próprio não recolhimento tempestivo você pode dizer que não há um débito mas se gerou encargo multa é uma irregularidade que pode ser considerada sim eu estou seguindo estou afastando uma das multas que era linkada às irregularidades que foram afastadas então proponho aí para fins mais didáticos dando o provimento parcial para excluir uma das multas com base no artigo 71.2 mantendo a do 73.3 e excluindo alguns considerandos tirando a nota de improbidade e o débito de sorte que a conta fica irregular com aplicação de uma multa e com determinações é o voto é o voto que é colocado pelo conselheiro Vasco Pascoal todos silêncios aprovado o voto vossa excelência na forma regimental em seu interesse presidente na sequência tem o processo número 19 50 529 dígito 2 trata-se de um recurso ordinário protocolado pelo Ministério Público de Contas contra o acordo desse Tribunal de Contas número 160819 que julgou regular a gestão fiscal quanto a transparência pública relativa ao exercício financeiro de 18 da Câmara Municipal de São Joaquim do Monte a responsabilidade de José Linilson da Silva então chefe daquela daquela edilidade presidente as alegações do MPCO foram objeto de notificação do recorrente do 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 interessado do então presidente da Câmara e também na função aí de custo-leges ouvimos novamente o MPCO desta feita por meio do parecer número 539 2020 da autoria do procurador de Contas Gilmar Severino de Lima que analisando todos os fatos as contrarrazões do próprio gestor pugnou pelo conhecimento mas pelo desprovimento de fato restava uma nessa fotografia da transparência a Câmara Municipal não pontuou merecendo o juiz de valor de irregularidade alegou que haveria outro site ao mesmo tempo mas não comprova de forma satisfatória isso de sorte que eu acolho o recurso pelo conhecimento pelo provimento para considerar irregular a transparência esse processo de transparência da gestão fiscal com aplicação da multa estipulada no artigo 73.3 no valor mínimo da nossa lei orgânica então é pelo provimento presidente para considerar irregular com aplicação da multa conselheiros os demais conselheiros senhora conselheira que esse ao voto a excelência então a aprovação taxa conta a completitude seu voto isso presidente por fim ter o processo número 21 1-100-789-4 é uma consulta formalizada formalizada nesse tribunal de contas por Antônio Severino da Costa ele é presidente da Câmara Municipal de Pombos ele solicita nesse tribunal de contas um pronunciamento sobre o ponto de despesas públicas para fins do cálculo do limite mínimo constitucional em manutenção e desenvolvimento do ensino quais as despesas devem ser consideradas ou não pede esclarecimento em relação a esse ponto e também pergunta-se os dados apresentados no relatório resumido no relatório de gestão fiscal produzido pelos jornados com base no manual demonstrativos fiscais que é publicado e atualizado pela STN se são a única fonte adotada pelo tribunal de contas para avaliação do cumprimento de despesas com educação e saúde além de despesas com pessoal aí se existiriam outras fontes como de praxe e pela temática que envolve eu encaminhei a CCE e que retornou com um parecer parecer GEGM da gerência de contas de governo municipal da autoria do auditor de controle externo Júlio César Barbosa Rodrigues o nobre auditor faz um alentado pronunciamento sobre essas questões em relação sobretudo amparado na nova regra constitucional do artigo 212 parágrafo 7 na já tradicional na já tradicionais regras da lei de diretriz de base de educação artigo 70 e 71 que dão um grau de segurança em relação ao que deve ser considerado de despêndio que não deve também claro que ainda restam outras despesas pela natureza não podem ser computadas ele relacionou também faz menção didaticamente ao ano 2020 que esse tribunal estabeleceu uma transição em relação a STN e a metodologia que esse tribunal utilizava é importante ressaltar isso no final fala de uma série de fontes de base é claro que são fontes secundárias a fonte primária é o empenho da despesa e o contrato aí você vê e o pagamento mas existem dados documentos públicos unidos de fé pública né e do princípio da confiança que podem ser base para que esse tribunal analise dados de observância do limite de educação do limite de saúde do limite pessoal relaciona uma série de documentos desse tribunal o voto está em lista eu sigo o opinativo da CCE parece que está bastante cuidadosa e criteriosa fiz apenas um ajuste que eu remeti a vossas excelências agora pela manhã de redação não tinha revisado esse voto achei que poderia clarear um pouco mais a resposta que está aí consignada talvez seja dispensável até a leitura mas é com base no parecer da CCO dizendo exatamente o que deve ser considerado conforme a constituição conforme a LDB e conforme a finalidade da própria despesa fala da regra de transição e ao final relaciona diversos documentos públicos contábeis financeiros orçamentários em que esse tribunal se baseia para apurar tanto o gasto com educação como o gasto com saúde como a despesa com o pessoal perfeito conselheiro Valdeci Pascoal com a crescência dos demais conselheiros aprovado o voto por excelência lastreado no parecer da CCR isso presidente eu agradeço a todos e não tenho mais processo agradeço conselheiro Valdeci Pascoal e chamo atenção a comunicação do tribunal para dar destaque a esse voto uma vez que como foi muito bem relatado como só ocorreu pelo conselheiro Valdeci Pascoal trata-se de uma resposta bastante didática e esclarecedora sobre a forma do tribunal atuar e os parâmetros utilizados pelo tribunal agradeço ao conselheiro Valdeci Pascoal e passo a palavra ao conselheiro Marco Loreto para relatar seus processos eu presidente senhores conselheiros senhora procuradora bom dia a todos eu tenho dois processos na pauta que você encontra em lista o primeiro é o embarque de declaração da Prefeitura Municipal de Feira Nova é o 2157963 dígito 5 é um embargo em cima de um relatório de um processo de gestão fiscal mas é naquela mesma linha que o Zimbábue não trouxe nada querendo só rediscutir a matéria mas não trazendo nenhuma falha na deliberação que foi embargada senhor presidente então nesse sentido conhecendo os presentes dos embargos mas no mérito negando e provimento mantendo-se assim todos os termos da decisão atacada senhor presidente com a anuência do pleno aprovado voto vossa excelência em toda sua interesse por fim eu tenho um recurso do porto do recife é o 15100337 dígito 3 é um recurso do doutor Rogério Leão que basicamente aqui ele está colocando que só passou à frente do porto do recife três meses foi janeiro fevereiro e março e não foi o causador dos problemas que foram encontrados no relatório da auditoria então colocando aqui o princípio da razoabilidade e proporcionalidade vendo que realmente ele só tinha passado os três primeiros meses do ano à frente do porto voto no sentido de dar provimento no sentido de considerar regulares com ressalvas às contas do senhor Rogério Araújo Leão mantendo-se todos os termos da decisão atacada em relação a todos os outros pontos inclusive a todas as determinações e recomendações expedidas senhor presidente conselheiro Marco Loureto com a concordância do pleno aprovado voto vossa excelência e não tem mais processo a relatar obrigado conselheiro Marco Loureto pela participação na mãe de hoje passa a palavra ao conselheiro Renato Ramos para relatar seu presidente senhores conselheiros conselheira Tereza Doer doutora Germana nossa queridíssima procuradora de contas senhores assessores senhoras assessoras senhores advogados quero saudar especialmente a todos que nos acompanham pela TV TCE senhor presidente sob a nossa relatoria o processo 10-0026 disto 5 o embarque declaração 002 prefeitura municipal de Kumaru a emenda bem simples e clara processo administrativo embarque declaração deliberação tratamento jurídico diverso omissão inexistência não há omissão não acordam quando a questão suscitada é enfrentada e recebe tratamento jurídico diverso o pleiteado pelo pleiteado pelo embargante portanto senhor presidente nosso voto se encontra em lista do conhecimento de todos ministério público em preliminar vou conhecer do presente processo de embargos de declaração e no método lego provimento senhor presidente é como o processo se Kumaru se Kumaru né conselheiro aprovado voto por excelência processo 1859 336 interessado da prefeitura municipal de arco verde é um curso ordinário senhor presidente presidente eu peço desculpa só para fazer o registro do meu impedimento de fazer esse processo que foi advogado nesta causa antes de ingressar no tribunal eu vou me ausentar do debate conselho carlos neves não vota nesse processo vossa excelência pode continuar pois não senhor presidente após a qualificação inteira do processo uma emenda processo administrativo recursos novos argumentos prova documental ausência da liberação inalterada senhor presidente nosso voto se encontra em lista e considerando que foram atendidos os propostos de admissibilidade e tempestividade interesses processuais para a intercursão da presente espécie recursal considerando que os argumentos apresentados e novos documentos trazidos nesta fase recursal não foram aptos para ensejar a modificação da deliberação combatida voto para eliminamento pelo conhecimento do presente recurso ordinário e no mérito do senhor presidente negra e provimento mantendo em colume o acordo do TC 0850 de 2018 é o voto senhor presidente aprovado voto vossa excelência conselheiro senhor presidente por último processo 19108 dígito 9 embarque declaração 001 prefeitura municipal de sairé o nosso voto se encontra em lista seu presidente com a emenda processo administrativo recurso princípio da razoabilidade e proporcionalidade jurisprudência princípio da uniformidade e coerência das decisões colegiadas e reforma de decisão anterior em preliminar conheço do presente processo de recurso ordinário e no mérito dar-lhe provimento parcial para reformando o parecer prévio recorrido recomendar a câmara se pode sair a aprovação com ressalvas da prestação de conta do governo apresentada pelo senhor José Fernando Pergentino de Barros referente ao exercício de 2018 como vota seu presidente aprovado vossa excelência na forma regimental conselheiro senhor presidente não tem mais nenhum processo eu agradeço agradeço conselheiro Rani passo a palavra finalmente para relatar seu processo senhor presidente meus conselheiros e na presidência do público de conta eu tenho apenas um processo na minha relatoria processo tcp 20 100 806 pisto 3 rio 001 recurso ordinário da prefeitura de história de chão de alegria para ser recurso depois para o tacismo a cena Pereira da Silva quando a decisão proferida no auto processo tcp 20 1806 que julgou irregular o relatório de gestão fiscal relativo ao análise do primeiro e segundo terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2018 corresponderam ao percentual de gasto na hora de 63,5% 58,18% e 63,38% respectivamente com aplicação de multa essa decisão foi atacada por recurso eu encaminhei o ministério pouco de contas foi lavrado do parecer no ano 695 2001 do procurador Gustavo Massa e opinou pela manutenção decisão e faço dela desparecer as razões da minha decisão nesse sentido manter integralmente o incólume a decisão da câmara e por as razões constantes da peça recusão não são capazes de modificar o fundamento do que voto por conhecer o presente recurso e negar o provimento é como voto o voto o conselheiro Carlos Neves aprovado não tem mais processo senhor presidente conselheiro Carlos Porto Barros senhor presidente tem lá apenas uma observação que eu queria fazer com relação a um processo se eu não me engano o primeiro processo que foi relatado pelo conselheiro Valdeci Pascoal salvo engano de São Joaquim do Monte eu tenho impedimento de ordem legal de participar nesse processo então eu queria que retirasse que fosse retirado o meu nome de senhor perfeito conselheiro é o processo 195 05 29 disto 2 tá bom obrigado perfeito senhores conselheiros senhora conselheira senhoras conselheiras represento o ministério público doutora procuradora geral eu gostaria de antes de encerrar a sessão consultar da possibilidade de uma sessão administrativa na sexta uma vez que eu tinha uma viagem marcada para Petrolina eu irei postegar essa viagem vou colocar lá para semana vindoura talvez para outra ainda se for possível seria uma sessão administrativa às 10 da manhã para a gente tentar diluir a pauta da segunda-feira que está bastante alentada de assuntos de acordo todos de acordo então às 10 da manhã faríamos uma outra reunião administrativa de preferência para tocar aquele assunto das medidas de cautelagem a gente vai ter mais tempo para discutir se a gente vence já que é um automativo um projeto automativo com muitos artigos e dispositivos enfim e aí a gente vai rearrumar a pauta para segunda-feira não ficarmos com aquelas pautas demoradas demais e sendo que se apresenta para o dia de hoje gostaria de agradecer aos senhores conselheiros as senhoras conselheiras a digna representante do ministério público procuradora geral aos senhores servidores a todos que acompanharam o tribunal de contas nessa versão remota através da tv tribunal de contas desejando um bom dia saúde a todos e declaro encerrada a presente sessão convocando a próxima para quarta-feira não haverá para quarta-feira daqui a 15 dias dia 17 no horário regimental ok até mais abraço até mais tchau gente um abraço até mais tchau